Olá a todos, como estão? Espero que bem, vamos lá. Havia um vídeo aqui sobre HQs que não tiveram a continuação prometida. E editando este vídeo online, eu fiz alguma bobagem, acabei perdendo boa parte do som. Então resolvi regravar de uma forma até mais incrementada. Na ocasião eu citei isso aqui, Horácio e seus amigos dinossauros, de 2011 pela Panini, volume 1. Seria então a publicação de vários tabloides recuperados pelo MSP e ficou por isso mesmo. Parou no volume 1, não continuou, mas felizmente, como sabemos, há uma nova editora, a Pipoca e Nanquim, que está trazendo a coleção completa, faltando agora no momento apenas o quarto volume. Então a espera pelo volume 2 da Panini desde 2011, de certa forma, acabou. E quem comprou isso aqui, guarda a título de curiosidade por mero colecionismo. Na ocasião também eu falei desta HQ apaixonante, Lucille ou Lucil, não sei como se pronuncia, do Ludovic de Berne. E chegou até nós pela editora Leia, no caso no selo Barba Negra. Foi uma época onde a Leia patrocinava, pelo que eu pude compreender na época, o selo de quadrinhos Barba Negra. Esta HQ é maravilhosa, está aí há quase 10 anos praticamente, deixa eu conferir só a data realmente, o lançamento dela. Está aqui 2011 também, aguardando uma continuação. Aliás, na última parte fica bem claro isso aqui, fim da primeira parte. Eu acredito que a continuação seria a HQ René, ainda não pesquisei a fundo. Contudo, ficamos abandonados da continuação desta HQ que, à época, me proporcionou uma grande leitura. Resistiu razoavelmente bem a uma releitura, então eu a considero uma grande HQ. E a terceira HQ, esta maravilha, Matrix Comics, volume 1. Nunca chegamos a ver o segundo volume, publicado aqui pela Panini Books. E isso aqui é maravilhoso, não há nenhuma história que eu considere ruim aqui. E algumas até se destacam por seu nível de excelência. Já começamos com uma ótima história, escrita pelos irmãos da época, meus irmãos, Larry e Andy. Hoje são as irmãs, como querem ser chamadas. E a arte do genial Geoff Darrow. Quem não sabe, esse cara aqui, deixa eu mostrar um pouquinho aqui da arte dele. Essa arte fabulosa. Extremamente detalhista, cara. Os detalhes do Darrow são incríveis. Ele possui publicações excepcionais. Aqui eu tenho duas em parceria com o Frank Miller. E é um dos maiores desenhistas, creio, da atualidade, pelo nível de detalhismo de sua arte. Coisas aqui que não dá para mostrar. Quem não conhece aí do trabalho desse cara, procura conhecer. Ainda mais em suas parcerias com o Frank Miller. Mas vamos lá. Voltando a esta HQ. Já começamos com essa boa história, como eu falei. Tem a presença do Bill Zinkevich. Com sua arte espetacular. Aqui o texto também é dele. E mais à frente temos outra história. Com a arte do Bill Zinkevich. E escrita por Neil Gaiman. No caso se trata de uma prosa. Ilustrada. Um conto chamado Golias. Que dentro do universo Matrix é brilhante. A ideia de Neil Gaiman nesta história sobre como se dá a passagem do tempo de forma subjetiva. Quando conectado à Matrix. Foi de uma abordagem assim, brilhante mesmo. E a arte do Zinkevich caiu muito bem nesse conto. Não é tão longo. Poucas páginas. E a elevada qualidade dessa publicação. Segue por todas as HQs. Eu repito que aqui não há HQ ruim. Pelo menos não encontrei ao meu gosto. Eu sou até um pouco exigente quanto a isso. Nenhum HQ ruim. Todas são excelentes. Boas. E se não boas. Pelo menos satisfatórias. Acima de medianas. Enfim. Achei interessante compartilhar um pouco de HQs abandonadas. Matrix. Lucila. E Horácio e seus amigos dinossauros. Fico por aqui. Um abraço a todos. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.